Parece que o Flamengo está mudando um pouco o foco da lateral direita. Está saindo de Orehuela, está indo para este rapaz aqui. 21 anos lateral direito do San Lorenzo, é o alvo do Flamengo agora para a posição. Confesso que apesar de nós transmitirmos o campeonato argentino, não me recordo de ter acompanhado e de ter visto jogar o Marcelo Herrera. É o lateral que o Flamengo quer. Ele fez parte de grupo de seleção olímpica recente da Argentina nas últimas convocações. Sim. O que eu ouvi três dias atrás na direção do Flamengo foi que o Flamengo lidaria com reserva do Rafinha com tranquilidade para deixar o João Lucas jogar, entender o começo do campeonato carioca e aí tentar uma investida no mercado de acordo com o que o Jorge Jesus se entendesse do desempenho do início da temporada. Entendi. O João Lucas deve começar jogando. A pergunta que eu fiz foi sobre o Orehuela. O entendimento que eu tive foi que o Flamengo não vai ousar para tentar contratar o Orehuela para pagar caro no Orehuela. Ah, entendi. Então pode mudar de rumo e ir no Marcelo Herrera. Mas o entendimento que eu tive dessa conversa foi de que o Flamengo teria... Primeiro esperaria o desempenho dos jogadores que estão no elenco para então perceber se precisa de fato ir ao mercado para um novo lateral direito. O San Lorenzo quer 24 milhões de reais por Marcelo Herrera. É, dois terços do Michael. Sim. Dois terços do Michael. É, são 37 milhões de reais o Michael e não 32. Eu estou trabalhando com 32, 32 é a parte que cabe ao Goiás. Se 37 o Goiás pega o 37 e paga o Goiânia. Ele está no pré-olímpico agora. Está no pré-olímpico? Está no pré-olímpico. Então está aí uma oportunidade de vermos o Marcelo Herrera jogando lá na seleção da Argentina. É o nome. Atenção, hein? Já já a entrevista de Jorge Jesus. Gabriel Barbosa está seguindo para a Itália esta semana. Ele vai se reapresentar à Inter de Milão e lá conversará com os dirigentes da equipe italiana e tomará uma decisão sobre o seu futuro. O PVC disse aqui que recentemente nada tinha chegado oficialmente à Inter de Milão. O jornal inglês Express trouxe a informação de que Frank Lampard gostaria de ter o Gabriel no Chelsea e que o Giroud poderia ir para a Inter de Milão. Então é um nome que agrada ao Antônio Conte para ser reserva do Lukaku e que poderia dar negócio. Mas a informação que você trouxe, PVC, é a informação que eu continuo obtendo aqui. Até o momento, nada de oficial chegou à Inter de Milão por Gabriel Barbosa. Aumentou o rumor em relação a isso do Giroud entrar no negócio, o Gabriel ir para o Chelsea. Aumentou o rumor na Itália também. Mas na Internacional eu ainda não tenho confirmação de que chegou a proposta. Pode chegar. Aumentou o preço. Inter que ganhou hoje, mantém a ponta. Lukaku e Lautaro Martins fizeram os gols da vitória contra o Napoli. 3x1. Então realmente o Gabriel não será aproveitado na Inter de Milão. Resta saber se ele vai para a Inglaterra, que é um sonho dele jogar na Europa, jogar no futebol inglês. O Chelsea, convenhamos que é uma equipe de ponta. Ou vai continuar no Flamengo. Esta semana há a possibilidade de termos aí uma definição desta novela. Se ele vai ficar no Flamengo ou se ele vai permanecer lá no futebol europeu.